E uma pesquisa demonstrou algo que muita gente se preocupa. As inteligências artificiais têm potencial de aprender como nós, seres humanos. Vamos ver. Será que o processo cognitivo da inteligência artificial pode ser afetado pelo aprendizado contínuo? Essa questão foi colocada no centro de um novo estudo realizado por engenheiros eletricistas da Universidade Estadual de Ohio, nos Estados Unidos. Os pesquisadores analisaram a forma como os computadores aprendem novas tarefas constantemente e com base no que já aprenderam antes. Um dos principais objetivos do estudo foi o de comparar a inteligência artificial com a inteligência humana. No trabalho, os engenheiros também estudaram o chamado esquecimento catastrófico, que é quando a máquina acaba perdendo informações das atividades anteriores. O professor de engenharia Ness Schroff, um dos responsáveis pelo estudo, disse que as redes neurais artificiais podem memorizar com mais facilidade quando são apresentadas a tarefas contrastantes ao invés de tarefas semelhantes. Isso se parece um pouco como quando a gente se lembra mais facilmente de algo diferente do que de algo específico em meio a tarefas de rotina. Outro ponto observado pelos pesquisadores foi que os algoritmos tradicionais de aprendizado de máquinas são treinados de uma só vez. Porém, as descobertas de agora mostram que a ordem em que um algoritmo é ensinado à máquina e outros detalhes são importantes para a inteligência artificial melhorar o poder de memorização. Mais detalhes sobre esse estudo estão em uma reportagem especial em olhardigital.com.br. Acesse e confira. E o aplicativo do ChatGPT está disponível na Google Play Store, a loja de aplicativos para celulares com Android. O Chatbot chega a esses smartphones quase três meses após a OpenAI lançá-lo para iPhones e iPads. De acordo com um tweet da empresa, o aplicativo do ChatGPT chega primeiro ao Brasil, Estados Unidos, Índia e Bangladesh. Os detalhes estão em nosso site olhardigital.com.br. E a Apple começou a semana com uma má notícia e que pode pesar muito no bolso da empresa. Vamos ver. A Apple foi surpreendida nesta terça-feira por uma ação coletiva de 785 milhões de libras, algo em torno de 4,8 bilhões de reais, movida por mais de 1.500 desenvolvedores de aplicativos no Reino Unido. O motivo? As taxas cobradas pela App Store, a loja de aplicativos da maçã. A empresa cobra comissões de 15% a 30% para quem utiliza o sistema dela para vender ou oferecer transações dentro de aplicativos. Esse tipo de atuação da Apple já vem sendo alvo de reguladores em diversos países. Agora os desenvolvedores britânicos estão reforçando a crítica. Sean Nenis, professor do Centro de Política de Concorrência da Universidade de East Anglia e ex-economista da OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, está à frente do grupo. Para ele, as cobranças da Apple aos desenvolvedores são excessivas e só existem por causa do monopólio da empresa na distribuição de aplicativos para iPhones e iPads. O professor também diz que as cobranças prejudicam não só os profissionais, como também os compradores de aplicativos. A Apple, por outro lado, alega que ajuda os desenvolvedores a acessar clientes em 175 países e que 85% dos programadores que usam o serviço de oferta de aplicativos da empresa não pagam nenhuma comissão.